E aí pessoal, chegamos aqui ao Museu Catavento, aqui no centro de São Paulo, do lado do Pradão Municipal, aqui na cidade mais atrás, aqui nós conseguimos ver o prédio do Planespa, vamos ver aqui, ó. Olha, aquele prédio do Planespa, aqui é um dos cartões postais aqui de São Paulo. Olha o Gugu aí. Estou todo mundo aqui, ó. Esse museu que eu estou vendo, que é uma atração muito interessante para crianças de todas as idades, com bastantes experimentos científicos. Estamos entrando, a gente vai pegar as ciências que a gente quer conhecer aqui, os detalhes. Aqui é o fundo, aqui fora, aqui no estacionamento já tem bastante coisa para ver, tem alguns canhões ali, ó. Cães que eram usados pela Marinha Brasileira, eles estavam instalados em alguns barcos na nossa Marinha. E hoje fazem parte aqui do Museu do Catavento. Mais pra frente vai ter um avião. Eu estou finalmente aqui. É, o Gustavo estava aqui muito, vinha o Catavento também. Tem alguns trens. Algumas carroças ali. Aqui é um monte de tamanho. Dá a impressão que você mudou de tamanho, que você aumenta e diminui de tamanho. Tá bom.